Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje vamos dar continuidade ao aprendizado das flores. Hoje eu trouxe para vocês uma flor, olha, em duas camadinhas. Aqui eu fiz com linhas com cores lisas, aqui eu fiz com ela mescladinha aqui em cima, branco embaixo, olha aqui, olha, também a mescladinha com o branco embaixo. O aproveitamento das linhas, gente, ele é assim de livre criação, cada um vai inventando, pega a técnica, aprende e cria. Flores são boas para isso mesmo. E a aplicação, gente, vocês podem aplicar em diversos trabalhos, tá? Vocês, às vezes, fazem um caminho de mesa, aí põe duas florzinhas assim, combinando com a cor que vocês estão fazendo, coloca a folhinha, num pano de prato, faz um barradinho bem fininho de crochê e aplica algumas flores. Gente, tem muita aplicação para flor. Tiaras, tá? As crianças gostam de tiaras enfeitadas com crochê. Essa aqui, para mim, é grande, mas brincos de crochê, dá para vocês fazerem de tudo com as florzinhas de crochê. Basta criar, usar a linha, quando quer a flor menor, a linha mais fina, quando quiser a flor maior, a linha mais grossa. O que vocês quiserem, gente. A ideia de estar trazendo diversos modelos é para vocês soltarem a criatividade e fazerem muitas coisas lindas, tá bom? Vamos para a nossa aula? Vamos começar, então, gente. Eu peguei a linha mesclada, Cléa, tá? 100% algodão, Tex 151. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma amostra aqui com o círculo mágico e depois vou fazer com as correntinhas para vocês verem que tem uma segunda alternativa aqui em relação ao miolinho, tá? Tem muita gente com dificuldade aí no círculo mágico. Faz aqui, olha. Puxa três correntinhas e aí nós vamos fazer seis joguinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Então, assim, olha. Dois pontos altos, duas correntinhas. Sempre pegando as duas linhas, tá? Dois pontos altos e duas correntinhas. Aí vai assim até o final. Quando chegar nos seis, vocês fecham aqui, certo? E o círculo está formado. Para quem não consegue fazer com o círculo mágico, nós vamos fazer assim, olha. Nós vamos colocar seis correntinhas. Essa não conta. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui e fecha na primeira com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Daqui mesmo, vocês já sobem as três correntinhas e começa a trabalhar os dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos e duas correntinhas. Dois pontos altos e duas correntinhas. Não pode ser muitas correntinhas para fazer o círculo, senão ele fica muito aberto, né? E aí tem que colocar mais pétalas do que a gente colocaria no começo. Não dá nada errado, porque essa florzinha aqui, ela não precisa ter uma contagem exata, tá? Mas quanto mais fechadinho fica o miolo aqui com as correntinhas, mais bonitinha fica a flor de vocês, ok? Então, vamos lá, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu vou fechar. Um, dois, e fecho aqui, olha, com o ponto baixíssimo. Aqui. Tá certo? Tudo feitinho, bonitinho. Agora, gente, é um pouquinho mais fácil, porque é assim, ó. Daqui mesmo, eu só dou uma andadinha aqui com um ponto baixíssimo pra ficar no meio. E agora eu vou fazer conchinhas, olha, que é esta primeira aqui. Só que, em vez de só ponto alto comum, eu vou pôr dois, é três pontos altos comum, um ponto alto duplo. Não, é dois pontos altos comum, um ponto alto duplo. Assim, ó. Daqui mesmo, ó, eu ponho dois pontos altos, um, dois, dois pontos altos duplo. E mais dois comuns. Aí ela fica bem redondinha. Vem pra cá e dá um pontinho baixo. Agora, de novo, ó. Dois pontos altos simples. Dois duplos. E dois comuns. Dois comuns. Desta forma, vem aqui e fecha com um ponto baixo. Ok? Aí vai de novo. Tá? E assim, fecha as seis pétalas. Essa é a primeira camadinha da nossa flor. Eu vou chegar até aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui na última, gente, olha. Venho aqui, pra ele não ficar grosseiro, eu só fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Dou uma puxadinha aqui e corto a minha linha. Ok? Quando eu já tô fazendo, gente, eu já pego aqui, olha. Já pego as pontas, porque nós temos que entender que essa parte aqui vocês podem fazer e já arrematar com dois nozinhos. Porque isso aqui vai ser costurado, né? Ou, pra quem gosta de colar, colado nos trabalhos. Ok? Quem é aluno da Dona Aurora sabe que se contar pra ela que colou, ela fica brava. Mas a minha mãe prefere costurar, né? Aí, ó. Dei dois nozinhos e já resolvi esse arremate aqui. Dessa parte da flor. Ok? E aqui, gente, olha. O que que eu trabalhei, né? De várias formas. Ó. Vermelho com branco. Branco com vermelho. Rosa com branco. Amarelo mesclado com branco. Isso aqui é criatividade mil. Tá bom? É... Restinho de linha. Vão aproveitando. Vão embelezando os caminhos de mesa de vocês com essas flores, tá? Que deixa muito legal. Essa linha aqui, ela é a Clé 5. Pode ser misturado também, tá? Um miudinho aqui, mais grossinho lá pra trás. Desço. Pego aqui, olha, no ponto baixo. No ponto baixo e prendo com outro ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho no outro ponto baixo e prendo. Isso aqui é feito do lado do avesso, não vou esquecer. Tá? De novo, quatro. Uma, duas, três, quatro. Prende aqui. Essa aqui é onde tem o arremate, é a mais chatinha de pegar. Ponto baixo. De novo. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo. E um, dois, três, quatro. O ponto baixo aqui. Ok? Ó. Fechadinho aqui. Só dá pra ver a pontinha disso aqui, que não tem problema nenhum. Porque vai agora sair as pétalas brancas, tá? Então, agora, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui eu tenho seis pétalas. Olha quantas pétalas eu vou ter aqui, olha. Vou contar com a agulha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Como é que eu faço seis virar nove? Desta forma aqui, gente. A cada duas pétalas, eu vou fazer três. Primeiro ponto baixo aqui, na primeira. Ó. E faço um jogo completo. Vou fazer um ponto baixo. Agora eu posso fazer as pétalas maiores pra elas se sobressaírem. Eu vou pôr três pontos altos duplos. E mais um ponto alto simples. Isso aqui é uma ideia. Depois, se vocês quiserem aumentar o tamanho da pétala, pode aumentar. Daqui mesmo, ó. Essa é a primeira pétala. Eu vou dividir a segunda um pouco pra cá e um pouco pra lá. Um ponto alto. Vou pôr mais um ponto alto duplo aqui. Certo? O segundo também eu vou pôr aqui. E... O terceiro eu já venho pra cá, ó. Pra essa aba aqui, ó. E o último ponto alto simples, aqui. Empurro bem pra cá. E dou um ponto baixo. Tem que ir ajeitando mesmo, tá? Senão elas não vão caber. Olha aqui, ó. E aqui eu tiro nesse pedacinho, tem que caber a próxima. Um ponto alto simples. Três pontos altos duplos. Um. Vocês estão vendo que agora eu não tô passando pra outra pétala. Eu tô fechando aqui, ó. E um ponto alto simples. Coloco o ponto baixo aqui. E olha. Em duas pétalas saíram três. Agora é só... E olha como ela sobressaiu bem com essa contagem de pontos. Ok? Por isso que é importante, quando vocês fazem esse apoio aqui por trás, aqui, ele está bem no meio da pétala, pra ela poder passar por baixo da outra e se sobressair. Tá bom? Aqui, ó. Aí vamos fazer mais um joguinho juntos. Eu já fiz o ponto baixo. Então daqui, olha, eu vou direto já pro primeiro ponto alto. Os três pontos altos duplos. E mais um simples. Porro bem pra cá. E fecha com o ponto baixo. Agora, aqui tem que sair mais metade de um. Então, vai ser um ponto alto comum. Três pontos altos. Três não. Aqui eu vou pôr dois. Na outra eu vou colocar mais um ponto alto. E mais um ponto comum. Empurro bem pra cá. Ponto baixo. Ok? E nesse pedacinho sai a próxima pétala. Facinho, né, gente? Isso é técnica de aumento de pétalas. Eu vou fazer todas e já retorno com vocês pra conversarmos da folha e dos acabamentos. Até já! Prontinho, ó. Cheguei na minha última. E vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Puxo aqui. Corto. E a minha rosinha de duas camadas está pronta. Ok? Aí, gente, é criatividade, tá? Usem a cor que vocês tiverem em casa. As aplicações são inúmeras, conforme nós falamos na introdução. Pode pôr em caminho de mesa, centrinho de mesa de pano. Vocês têm mil e uma utilidades pra colocar essas flores, tá? Por isso que eu tô trazendo uma boa quantidade de modelos pra vocês diversificarem bastante o trabalho de vocês. Agora, vamos fazer essas folhinhas aqui. Que vai ficar bem adequada pro tamanho dessa florzinha aqui. Tá bom? Já volto com vocês. A linha verde que eu quiser, né? Pode ser a mesclada, vai ficar muito bonita também. Só que fininha, eu não tenho a mesclada verde. Então, eu vou fazer com a lisa. Então, vamos lá, gente. Super fácil de fazer. Começar com a de um, tá? Vocês vão fazer o círculo mágico. Esse círculo mágico, ele vai ser bem trabalhado, tá? Uma correntinha. E vocês vão dar aqui, dois pontos baixos. Um. E dois. Daqui mesmo, cinco pontos altos simples. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Daqui mesmo, ponto alto duplo. Três. Um. Dois. 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 E três. Duas correntinhas. E aí vai descer ao contrário. Vai ser três pontos altos duplos. Um. Dois. Dois. E três. Dois. E aí, os cinco pontos altos comum. Um. Dois. Três. Quatro. e 5 olhando assim, muito esquisito, né? então vamos fazer isso aqui e deixar de ser esquisito vamos fechar o círculo mágico ó, fechei aqui e aqui eu tenho dois pontos baixos, certo? eu vou pegar esse último ponto alto aqui e vou fixar aqui no ponto baixo com ponto baixíssimo fechei a folha mas, qual a carreira que vai dar o formato bonito dela aqui, olha? é uma carreirinha de ponto baixo nessa carreirinha de ponto baixo é assim, gente uma correntinha vocês vão preenchendo eu já fiz várias dela pra passar qual a contagem que vocês devem fazer então eu vou falar assim pra vocês no olhar de vocês quando vocês perceberem nessa curva que não, eu tô percebendo aqui vocês coloquem dois pontos altos no mesmo lugar ele tem que acompanhar essa curvinha aqui tá? mas, em algumas eu aumentei um e em algumas eu aumentei dois então, realmente é pra pra gente ir no olhar tá bom? então, vamos lá quando eu chegar aqui na abertura que eu dei o pontinho baixo que eu dei as duas correntinhas o que que eu vou fazer? é aqui que vai dar a beleza também eu vou colocar dois pontos baixos vou fazer três correntinhas ou duas como vocês quiserem e mais dois pontos baixos e desço novamente um ponto baixo aqui vocês vão ver o efeito que vai dar essa carreirinha aqui de ponto baixo é o tchan né? é a beleza da folha aqui ó, aqui eu vou dar o aumento mais ou menos no mesmo lugar e pronto gente quando eu chegar no ponto baixo de início é só juntar aqui ó cortar a linha olha aqui ó prontinho se alguém fala assim ah, mas eu não queria ela com esse buraquinho aqui dá uma correntinha só aqui mas é necessário dar essa abertura tá? pra que a folha fique redondinha mas bicudinha aqui ok? então essa é a pequenininha pra usar com as flores com as flores menores tá? com a flor maior eu já deixei adiantado aqui ó com a flor maior é o seguinte ó nós vamos fazer a mesma coisa dois pontos baixos cinco pontos altos três pontos altos duplos de novo três de novo cinco aí eu chego aqui gente mesma coisa ainda pego e fecho o círculo mágico mesma coisa ó fechei aqui certo? daqui mesmo eu vou fixar aqui no ponto baixo opa fixei aí eu vou começar assim gente ponto baixo aqui até atingir o primeiro ponto alto que são aqueles dois que nós fizemos inicial né quando eu chegar aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer três pontos baixos então aqui ela não vai crescer eu fiz três pontos baixos daqui mesmo eu vou fazer os cinco pontos altos simples ó um um dois três três quatro e cinco na abertura aqui ó esse aqui ó na abertura eu vou colocar três pontos altos duplos dois e três faço as duas correntinhas normal e aí vai o inverso faz os três pontos altos um dois dois e três daqui desce os cinco pontos altos comum eu faço os pontos baixos até chegar aqui ó e aí 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 encostei aqui deixa eu mostrar pra vocês e peguei a linha de baixo já vou desmanchar olha aqui ó o que que tá faltando fazer o biquinho que vai ser feito com ponto baixo eu só vou desmanchar aqui já volto que eu peguei a linha de baixo um minutinho só pronto nessa segunda carreira a gente também no olhar se vocês acharem que precisa aumentar aqui pra ela não virar pode aumentar tá bom é esse tipo de trabalho sempre requer o olhar de quem está fazendo agora nós vamos pra última carreira que vai ser feita toda em ponto baixo e aqui gente olha aqui no redondinho aqui nessa parte mais aberta aqui eu já vou aumentar um pra ele assentar melhor tá ainda tô achando que eu vou precisar aumentar mais um lembra que eu falei na outra folha tem lugar que eu aumentei um tem lugar que eu aumentei dois olha aqui ó ele já assentou isso tudo é culpa da minha avó viu gente minha avó sempre me ensinou a ter o tato né o tato com o crochê tem a receita? tem mas o meu olhar é melhor do que muitas vezes a receita aí dois pontos baixos aqui três correntinhas duas como vocês quiserem aí de novo mais dois pontos baixos opa e aí eu vou dar um aumentozinho aqui também porque ele virou um pouquinho de novo né tentar consertar isso com ponto baixo por outro lado também é como quando vocês usarem aqui a folhinha ela vai ser provavelmente costurada então essa pequena envergadura que ela tá dando a costura segura ela no lugar tá bom lembrar de pontear com ponto com linha invisível pra não aparecer deixar um trabalho bem bonito tá que nem a gente pronto cheguei aqui cortei a linha e a minha folha grande está pronta olha aqui ó tá ela voltou aqui um pouquinho mas é aquilo que eu falei pra vocês o segurar o ponto de costura vai segurar ela né e olha ela ficou do mesmo tamanho da amostra que eu fiz pra vocês ok pronto gente as folhinhas estão fiz bastante aqui opa caiu a pérola o acabamento vocês podem fazer com pérolazinhas também olha olha que bonitinho que fica olha o destaque deixa eu fazer uma montagem aqui um minutinho só quando a gente fala em montagem gente vai vai a criatividade de cada um tá achei até uma bolinha prateada aqui olha se vocês quiserem pôr o miolinho prateado depende do material que vocês tiverem em casa e do trabalho que vocês têm pra fazer ok como eu falei na introdução costurem tudo com linha invisível que aí fica um acabamento muito bom não dá pra ver tá não estraga o avesso de vocês porque se vocês costurarem com a linha do próprio crochê o avesso fica muito carregado porque às vezes uma é de uma cor outra é de outra distribuam as folhas gente de maneira alegre sabe eu gosto de bastante folha mas delas espalhadas de uma forma assim não simétrica é bem aleatório mesmo eu gosto de colocar minhas folhinhas tá e aí vocês montam o arranjo de vocês no trabalho ok é mais uma opção de flor que vocês têm pra trabalhar espero que vocês tenham gostado e até a próxima se Deus quiser tchau tchau né